Mãe, precisamos acabar logo com isso. Não se preocupe, eu tive uma ideia. Nenhum juiz vai dar a custódia de uma criança a uma mãe própria. Faça melhor, Chuck Heston. Mas o que é isso? Desculpe, vai ser bem rápido. É só para ir para a sala. Isso aí, manda ver. Ai, você é um menino mal, não é? Tudo bem, agora tira tudo. Não, já chega. Com licença, mas o chicote é alugado. Concordo, isso é simplesmente nojento. Mas o que tem a ver com esse caso? Pickles, são todas minhas. Desculpe, amor, mas é que você estava tão gostosinho. E essa aqui ela tirou no meu banho?